O prefeito eleito Sandro Mabel apresentou aos vereadores e à imprensa o projeto que prevê a nova estrutura administrativa da Prefeitura de Goiânia a partir de 2025. A proposta da reforma extingue a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas e o Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON, que deixa de ser um órgão independente e terá o trabalho transferido para a Procuradoria-Geral do município. Sandro Mabel explicou a motivação para a mudança no PROCON. O PROCON ganha força, só que ganha força com uma superintendência, só que ele vai estar muito mais perto da área jurídica, ele vai estar dentro de uma procuradoria, onde ele tem todo o arcabouço jurídico junto e tal, para fazer as ações com mais força. O projeto também propõe a criação de três órgãos, as Secretarias da Casa Civil, de Habitação e Regularização Fundiária e de Licenciamento e Fiscalização. Segundo Mabel, essa pasta vai cuidar de autorizações para abertura de empresas e centralizar o trabalho de fiscalização, inclusive da Agência Municipal do Meio Ambiente. Hoje, para se licenciar alguma coisa, às vezes você tem que passar em três, quatro secretarias, que demoram, aparecer daqui, aparecer dali, corrige daqui, corrige dali, então você pega um empreendimento que poderia ser licenciado em 60 dias, demora um ano, um ano e meio para se licenciar, então isso vai acabar, nós temos que dar velocidade nessas coisas. As pastas mantidas serão a Secretaria Particular do Prefeito, as Extraordinárias, de Governo, Administração, Comunicação, Controladoria Geral e Procuradoria Geral do Município, Infraestrutura Urbana, Educação, Cultura, Saúde, Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, Instituto de Previdência dos Servidores do Município, Agência Municipal do Meio Ambiente, Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e a Agência de Regulação de Goiânia. Com as alterações propostas pela reforma administrativa, a atual Secretaria Municipal de Relações Institucionais vai se tornar a Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação. O Escritório de Prioridades Estratégicas passará a ser Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias. A Secretaria Municipal de Finanças vai se chamar Secretaria Municipal da Fazenda. Já a Secretaria Municipal de Mobilidade vai passar a ser Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação será a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa vai se chamar Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia vai se tornar Secretaria Municipal de Inovação e Transformação Digital. A Agência Municipal de Turismo e Lazer vai se chamar Agência Municipal de Turismo e Eventos. E a Secretaria Municipal dos Esportes será Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A Secretaria Municipal de Política para as Mulheres vai virar Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos. Nós colocamos a Secretaria junto com a Secretaria da Mulher e junto com as três secretarias que atendiam todo esse pessoal, que de uma certa maneira todos eles buscam benefícios sociais e para que ela possa ter um funcionamento melhor, porque não tinham, ela não é integrada, elas deixam de perder, elas perdem verbas por falta dessa integração. Mesmo mantendo o número de secretarias no ano que vem, o prefeito eleito disse que pretende reduzir custos, ocupando apenas a metade dos cargos comissionados disponíveis na estrutura da Prefeitura. Nós vamos pegar todos os cargos comissionados, que são os que compõem a maioria deles as secretarias, nós vamos, 50% vão ficar contingenciados, então nós vamos fazer uma economia de 50%. Para você ter uma ideia, só essas secretarias são quase 30, vamos supor que são 30, que é um salário de 20 mil, 20 e poucos mil por mês, então você vê que são 600 mil por ano, são 7 milhão e 200 por mês só nessas aí. Legenda Adriana Zanotto